Vamos lá, vai lá, o dominó é super importante, vai. Cinco, seis, isso. Vai lá, eu quero ver mais, hein? Quero ver até 25. Vamos lá. E aí, tá com medo ainda? Não precisa, o boxe não é esse esporte violento que pintam, não. Quer dizer, pelo menos não precisa ser, né? Se bem jogado é legal. Só tô querendo porque o brother insistiu que o boxe dá um bom condicionamento aeróbico. Mas... Mas você tem aquela lembrança do cinema, né? De pancadaria, sangue. Não precisa nada disso. O boxe não é assim, não. Tenta ver o boxe como se fosse... Como se fosse uma coreografia, uma dança. Quer ver? Vou até te mostrar, olha só. Pam, Laura, vamos fazer uma demonstração aqui? Vamos alugar, vai lá. Levanta, vai lá. Vai lá. Faz um truque que eu ensinei. Vamos lá. Vai. 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 Sobe nela, gordinha. Faz panchecas para ela. Vé, me escadaria. Vé, me escadaria. Vé, me escadaria. Vé, me escadaria. Fala aí, Júlio Baiano. Algum sinal do alemão? Alemão, rapaz. Você viu a Mônica por aí? Ela marcou comigo com o pessoal que abriu um instituto de beleza, mas sumiu. Ah, meu Deus, isso não podia ter acontecido. Nunca. Foi o maior engano da minha vida. Caramba, já é quase meio dia. Como? Quase, 24 horas. Você botou alguma coisa na minha bebida, não botou? Não, porque em sã consciência eu não teria vindo parar aqui com você de jeito nenhum. Peraí, alguém te ouviu gritando? Tem alguma marca de luta aqui no meu corpo da pobrezinha tentando soltar? Hipnose, não foi pé sujo? O quê? Você fez curso de hipnose também, não fez? Como todos aqueles cursos que você já fez. Peraí, pra quê? Pra te arrastar até aqui? É, porque você acha que eu ia entrar com você por essa porta, deixar você me beijar, me agarrar? De jeito nenhum. Vem cá, quem falou que me matava se eu parasse? Mais uma prova de que eu tava totalmente hipnotizada. Olha aqui, pé sujo, você não olha mais pra minha cara, viu bem? Nunca mais! Eu? Quem sou? Peraí. Ah, não. Peraí, ó, Mônica. Ai. Mônica! Ai, ai. Mônica! Peraí! Mônica! Peraí, sua coisa convencida, ridícula! Garoto, só não chega você ter me agarrado a noite inteira, ainda vai ficar andando atrás de mim, é? Ah, tu fala como se eu quisesse te arrastar pra minha cama faz tempo, né? Dependência de mim não tava nem no mesmo planeta, quanto mais na cama. Tudo que pulou pra cima de mim. Ah, vai me acusar de assédio sexual agora, vai? Ah, se tu não tivesse pulado, eu achei que ia ser o quê? Hein? Uma moleque que eu detesto, que só sabe me xingar? Ah! Tudo bem. Olha, eu nunca soube que a família da Ângela fosse racista, preconceituosa. O senhor conhece eles? Não, só de vista, quando o pai ou a mãe passam aqui pra pegá-la. O Fabinho não ia estar inventando isso, né? Pode ser exagero. Não sei, não, eu não sei. Eu engulo muito sapo nessa minha vida por causa de racismo. Mas eu jurei que eu não ia deixar meus meninos passarem por isso. O Fabinho viu, brother? Não. Não, Ju. Eu não queria ter que fazer isso, cara. Mas eu não suporto ver aquele garoto todo santinho na tua frente, pelas costas. Tá falando do Broadway? Esquece. Cara, e o que é isso aí? Nada de importante, não. Deixa eu ver, Fabinho. Deixa eu ver. Sabia que não ia adiantar só falar. Você não ia acreditar. Ah! Isso aí! É isso aí! Tchau, tchau! Irã! Tchau, tchau!